Caminheiro, leva este recado meu Vão, amor e cabra a mão Cuida bem do que é eu Cuida bem do meu cavalo Que o finado Pai me deu Ô meu cachorro campeão Meu galho índio brigador A minha velha espingarda E o violão chorador Ô galinheiro Me faça este favor Ô marinheiro Me faça este favor Por favor diga pra mãe Cuida bem do que é eu Cuida bem do que é eu